e aí galera beleza só o vídeo hoje é uma novidade pra vocês é acredito que a maioria viu o vídeo onde faz uma sombra que fez lá onde meu pai fez a limpeza dos viveiros dos pintinhos e tudo mais inclusive tá aqui com a cama nova e ele tinha comentado com vocês que ele ia buscar uns pintinhos que a gente acabou ganhando de uma tia dele e ele foi buscar e esses aqui são os pintinhos ele comentou também que ia tá saindo pintinhos da chocadeira e vai sair hoje é sexta-feira tô gravando esse vídeo só que tá marcado pra sábado ele falou que ia começar sexta que geralmente começa um dia antes e tal mas ainda não começou então já é o final da tarde tô gravando o vídeo aqui e ainda não começou nessas pintinhos da chocadeira então vou filmar os que a gente ganhou eu acho que são dez pintinhos alguma coisa assim não contei ainda pra falar a verdade é momento cheguei aqui vi já vim gravar é e o mais interessante que muita gente sempre me falava né a luiz começa a criar pescoço pelado começa aí a trazer para a criação um label rouge alguma coisa assim e com os pintinhos que a gente ganhou a gente ganhou três pescoço pelado então é mais uma linhagem e mais uma característica genética que vem pra somar aí na criação eles são caipiras né então eles vão lá com as galinhas caipiras então tem três pescoços pelados aí provavelmente vão ser marrons né e muito legal fiquei bem animado bem feliz vocês podem ver aí eles estão todos encolhidinhos lá porque eu tô falando alto aqui pra gravar o vídeo e a gente desligou o foco deles porque hoje está muito calor tem um bem pretinho tem um marrom bem escuro e tem os pescoços pelados aí também muito bonitinho e aí 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 Amém. Amém. Amém.